Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra fazer um mega unboxing com todas as novidades que chegaram em janeiro. Janeiro tá recheado de coisas, tem muita caixa pra abrir, sem brincadeira, eu nem contei aqui, mas devem ter mais de 20 caixas pra abrir com vocês. Esse vai ser aquele vídeo longo, espero que vocês gostem, que assistam até o final. Essa questão de assistir até o final é muito importante pra retenção do vídeo, isso ajuda bastante. Então já muito obrigada aqui a todos que assistirem esse vídeo gigante até o final. Você vai estar ajudando bastante o canal, pode ter certeza. E tem muita coisa incrível, gente, tem caixinha pra assinatura, tag intrínsecos, tem clube pedra azul, tem clube box e tem muitos livros que eu recebi de editoras diversas, muita novidade, coisas que eu comprei, presente, enfim, tá recheado o negócio. Eu passei quase um mês, ou melhor, passei um mês inteiro sem abrir nada, justamente pra abrir tudo junto com vocês, né, que eu sei que vocês adoram. Então vamos lá abrir juntos cada uma dessas caixinhas. Lembrando que tudo vai estar aqui lixado no box de informações, mas vamos descobrir no vídeo que tem mais graça, né. Mas ao final do vídeo, se você quiser ver alguma coisa, comprar alguma coisa na Amazon, os links vão estar todos aqui embaixo. E vocês sabem que comprando pelos meus links, vocês ajudam muito o canal. E também vou lembrar de pedir já nesse começo do vídeo, que se você for novo aqui, ou ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Assim você fica sempre ligado nos vídeos em primeira mão, quando eles são lançados. E também curte aqui embaixo se gostar do vídeo. Vamos lá então. Eu vou começar por uma coisa que eu sempre deixo, curiosamente, para o final. Eu acho que eu costumo deixar para o final, porque é uma caixa um pouquinho mais larga, e ela tá sempre embaixo de todas as outras caixas. Mas eu vou começar dessa vez pela caixinha na Clubbox, que é uma caixinha que eu gosto tanto. Uma caixinha por assinatura, que sempre tem um tema no mês, e que sempre vem DVD, livro, camiseta, no tema específico que eles liberam, né. E alguns mimos extras, então vamos lá descobrir aqui. Eu acho até que tá aberto, mas eu não olhei ainda. Eu acabei de tirar o plástico de cima para facilitar. O tema do mês, que deixa eu ver qual é esse aqui, porque chegou há tanto tempo. O TNA Assassinos. É o tema oficial do mês de janeiro de 2021. E eu já vi aqui, logo na primeira parte, na cara da caixa, que tem um daqueles bonequinhos com ninguém menos que Hannibal Lecter. Eu amei. Eu geralmente deixo esses bonequinhos para a Loki, ele adora ficar lá mordendo bonequinho. E o Hannibal Lecter claramente nunca esteve tão fofo, né, porque ele é um assassino terrível, diga-se de passagem. Mas aqui em formato fofo, eu adoro O Silêncio dos Inocentes, inclusive estava revendo um dia desse. Sempre que eu vejo passando, eu assisto, porque eu amo. Que filme incrível. Inclusive, preciso ler o livro, né, porque o livro já é um clássico da literatura de suspense, investigação, e eu nunca li. E tem vários, não só O Silêncio dos Inocentes, mas O Dragão Vermelho, o Hannibal, enfim, preciso ler. Porém, já assisti todos os filmes e por isso eu demoro tanto a ler, porque eu já sei tudo o que vai acontecer. E eu amo os filmes, especialmente O Silêncio dos Inocentes e Dragão Vermelho. Eu adoro esses dois filmes. Então, o primeiro item é este aqui. Vamos para o próximo item, que é um livro. Vamos lá, descobrir que livro é esse. Nem eu li direito ainda. O Diário de Jack O Estripador, da Shirley Harrison. Capa dura, publicada pelo Universo dos Livros. Não conhecia este aqui, né, mas olha só, a edição tá até caprichada, em capa dura, enfim. Descubra, nesta edição de luxo, o que está por trás do polêmico diário atribuído a Jack O Estripador, um dos mais cruéis psicopatas da história. Então, aí no tema assassinos, veio realmente um dos assassinos mais conhecidos mundialmente, que é Jack O Estripador, numa edição bem legal, né. Depois eu vou dar uma olhadinha para saber do que se trata melhor esse livro, porque eu não conhecia. Aí, vamos lá, o DVD, descobrindo aqui com vocês. Não conheço, Zaroff, o Caçador de Vidas. Nunca assisti, gente. Um naufrágio, o Zé Slow em uma ilha. Agora a caçada está apenas começando. Olha só, história em ilhas. Gosto bastante, pelo visto um assassino que está caçando pessoas em ilha. É daqueles filmes mais antigos, 1932. Acabei de ver aqui, então com certeza é em preto e branco, né. Mas olha só aqui de pertinho, quem aí já assistiu, se você conhece, deixa aqui embaixo. Eu realmente não conhecia. E então, fora aqui o livro, o DVD e o Hannibal, temos a camiseta. Vamos ver qual é a camiseta do mês. Ah, Berta, né, eu estava me dando ao trabalho. Gente, já gostei da estampa, parece ser bem bonita. Olha só, nem olhei ainda, mas eu estou vendo aqui que tem o letterface. Não, eu sempre confundo. Gente, eu sempre confundo quando eu olho com o Michael Myers. Nunca sei qual é um, qual é outro. Se eu ver na televisão, eu sei. Mas quando é uma representação assim, eu sempre confundo os dois. Eu acho que esse aqui é Michael Myers. Eu vou chutar Michael Myers, né. Está parecendo mais com ele, pelo menos. Que é o do Halloween. E tem também aqui... É, com certeza Halloween, né. The Babysitter Murder, Psycho, né. O Psicose. A cena da cortina, a mãozinha deve ser a cena do banheiro, né. Na cortina. Enfim, vou olhar aqui quais são todas as referências. Psycho Killers é o tema da camiseta. Que é aquela música, né. Psycho Killers, esquece que sei. Camisa matadora. Tarará, tarará. Vamos ver. Psicose. Aí tem também a Psicose, no caso, que é a mãe da Jamie Lee Curtis. Eu já falei isso pra vocês. A mãe da Jamie Lee Curtis é a atriz de Psicose. Que é a Janet Leigh. Eu nunca sei pronunciar esse sobrenome dela. E a Jamie Lee Curtis é a protagonista de Halloween. Inclusive, em Halloween H20, a Jamie Lee Curtis participa, né. Do filme também, que é com o Josh Hart, né. Enfim. E a mãe dela também está lá no filme, né. Que é a mesma atriz de Psicose. Ela participa lá. Tem uma participaçãozinha especial. Ela trabalha no colégio. Eu sempre gosto quando eu vejo mãe e filha, assim, interagindo. Grandes atrizes famosas de Hollywood. Nos filmes. E aí tem até uma brincadeira no filme, né. Eu não sou a sua mãe, uma coisa assim. Eu gosto muito daquele filme Halloween H20. Acho que era o meu preferido do Halloween. Porque era o filme que eu assistia quando eu era mais nova, né. Quando eu tinha ali na minha pré-adolescência. Era o Halloween que eu mais assistia. Então, no final das contas, acabou sendo o que eu mais gosto. Não que ele seja o melhor. Porque eu nem acho que eu vi todos. Porém, aquele ali era bem legal. A Noite do Terror, de John Carpenter. Nunca assisti. Ah, mas o que se chama O Assassinato da Babá. Ia se chamar O Assassinato da Babá, né. Eu realmente não assisti esse filme. Ah, acabei de ver aqui que tem falando. O Encontro Familiar das Scream Queens. Mãe e filha. Aconteceu em Ralei H20. Acabei de mencionar isso. Eu tava assistindo um dia desses e mostrei pra vocês pelos stories também. Então, é esse o tema mesmo, né. Da camiseta. Inclusive, achei muito bonita, né. Gostei da cor. Porque não é nem branca. É tipo um champanhe, sei lá. Uma cor diferente. Não sei. Sou péssima pra dizer nomes de cores. Mas gostei do tom. Vamos lá, então, gente. Pra mais caixinha. Porque o negócio aqui tá bem longo. Vou pegar essa da Tag Netos, que eu não faço a menor ideia se é Tag Netos de... Se é Tag Netos de janeiro ou fevereiro. Porque tá tudo misturado aqui. Então, vamos descobrir juntos qual é o Tag Netos. Eu acho que eu abri certo. Certo. No caso, seria em ordem, né. Não, não abri certo, não. Vou já dizer que essa aqui é a Tag Netos de fevereiro. Se você não quer saber qual é a Tag Netos de fevereiro, passa um pouquinho o vídeo. Mas esse é o livro de fevereiro, ou seja, algumas pessoas ainda não receberam, porque eu tô postando esse vídeo agora, no começo de fevereiro. E eu já li esse livro. Eu li na época pra um parecer e gostei muito. Aliás, esse livro aqui tá na lista dos favoritos de Barack Obama em 2020, né. Junto com o Splendil, viu, que eu comentei. Também tem Long Bright River, da atriz, meu Deus, eu não diria isso. Da autora Liz Moore, que é autora de Longo e Claro Rio, que é este livro aqui. Gente, olha só. Tá bonita a edição, hein. Vamos lá abrir. Fiquei curiosa. Eu sempre fico curiosa como é... Ai, que lindo! Eu gostei do que fizeram com a capa. Olha só. Tem aqui um... Uma coisa meio recortada, sabe, picotada? Eu acho que abrindo aqui vocês vão conseguir ver melhor. Olha só, tá vendo? Então, ele forma aqui o título. Longo e Claro Rio, Liz Moore. Eu li já faz um tempo esse livro, há alguns meses, mas gostei demais. Ele é um drama, ele também tem investigação. A protagonista é policial, ela investiga o desaparecimento da irmã. Em meio a muita coisa. A brutalidade policial, a corrupção, a contrastes sociais muito fortes, né? Vidas de pessoas despedaçadas. Enfim, tem bastante temas aqui sensíveis. E ela também é mãe solteira e precisa cuidar do filho. E também enfrenta aí uma batalha em relação a isso. Eu gostei muito. Acho que trouxe várias sensações. E eu derrubei aqui o marcador. Então, tem sempre aqui o marcadorzinho. E também a revestinha aqui neste caso. Então, já li. Não serei eu que farei a resenha deste vídeo no canal da Teg. Mas, farei a do mês que vem, de março, né? Que é o próximo livro que eu vou ler, por sinal. Isso eu ainda não li. Eu vou abrir aqui, então, essa caixona. Que, com certeza, é o Teg Inéditos, de janeiro. Aliás, eles repetiram, então, essa caixona do café, né? Porque aqui vem falando felicidade. É um café fresquinho e um bom livro. Eu não tô mostrando muita caixa, gente. Porque aqui tem meu endereço, né? Então, eu não quero mostrar na internet. Eu não sei se ia dar pra ver ou não. Enfim, eu prefiro não mostrar tanto. Olha só! Veio recheado essa caixinha, né? Veio, então, a agenda que eu já tinha. Porque eu fiz o publi lá nas redes sociais, no Instagram. Todo coloridinho aqui. Ele não é datado. E vem aqui, então, com várias autoras famosas, revolucionárias. Como, por exemplo, a Clarice Lispector, que tá aqui na capa, né? E também veio uns textosinhos dessas autoras, gente. Por exemplo, eu abri aqui, num mês, que é da Silvina Ocampo. Comumente lembrada por seu círculo social. Nascida do Bezio Família Rica. Eu nunca li nada da Silvina Ocampo. Então, é uma ótima forma de você conhecer novos autores também, né? Quando você lê um pouquinho mais. A Chimamanda tá aqui também. Enfim, foi um brinde muito legal, né? Um mimo maravilhoso. Então, eu não sei. Talvez eu tenha recebido uma caixinha diferente. Porque não tem nada a ver com café. Porque veio uma caixinha com café, né? E que tinha a ver com café. Tinha um café dentro. Mas eu tava até achando estranho. Porque eu já tinha recebido uma caixinha assim. Mas esse aqui não é, não. É porque tinha muita coisa mesmo numa caixinha só. Acabei de perceber que eu recebi junto. Tag Curadoria e Tag Inéditos. De janeiro. Descobri agora com vocês, gente. Por isso que tá tão recheada. Tem dois planners iguais. Porque, né? Foi o mimo tanto da Tag Curadoria quanto da Tag Inéditos. Então, temos aqui dois planners que eu já mostrei. E também, então, vamos aos livros. Esse aqui é o da Tag Curadoria. Que é do O Rampamuki. Eu já vi alguns livros desse autor. Eu acho que por um tempo eu até deixei na wishlist. Mas eu nunca cheguei a ler. Então, interessante, né? Mandaram A Mulher Ruiva. A Mulher Ruiva. Ah, eu acabei de lembrar que eu acho que minha sogra comentou sobre esse livro comigo. E eu ainda não tinha, né? Olhado a caixinha. Então, eu tava bem por fora. É o livro da Tag Curadoria de janeiro. Veio aqui, então, a revistinha. Esse aqui é um jovem em busca de uma figura paterna. Encontra um cavador de poços. E um afeto imprevisto. Desejo e medo do desconhecido fazem com que o protagonista tome uma atitude completamente inesperada. Que mudará para sempre o rumo de sua vida. Eu acho que esse autor já foi vencedor de algum prêmio importante. Eu acho que talvez o prêmio Nobel. Deixa eu ver aqui, porque eu posso falar um besteira. Eu tenho um pavor de falar uma informação em verídica. Mas, qualquer coisa, eu tiro essa parte do vídeo. Conhecerá mais sobre a... Ah, isso mesmo. Olha aí. É o vídeo de obra de Pamuk, Nobel de literatura. E autor desse e mais outros romances. Você também recebe um panorama da produção literária do Oriente Médio. Lamentavelmente, ainda pouco traduzida para o português. Então, é uma forma de conhecer um autor aclamado. E um livro de uma realidade totalmente diferente. Acho que esse aqui é do Oriente Médio. Eu não sei qual o local específico. Mas, depois a gente começa um pouquinho mais, né? Porque se eu for me atentar aqui a cada detalhe dos livros, vocês vão ficar aqui até amanhã. Veio aqui também um desafio. Talvez 21 dias de leitura. Você já ouviu falar que para adquirir ou reforçar um hábito, são necessários 21 dias de repetição. Aí vem aqui um dia por dia. Talvez, ó. Leia até a página tal. É um tipo... Uma cronograminha de leitura, então. Que a TAG fez. E, então, o TAG e Netos de Janeiro. Que eu sei que é sobre a Frida Kahlo, né? Muita gente comentou sobre esse livro. Não li ainda. Frida Kahlo e as cores da vida. É um livro baseado na vida de Frida Kahlo. Que eu acho que também mescla não ficção com não ficção, talvez. Médico 1925. Frida quer se tornar médica. Tipo, a história da Frida Kahlo contada na narrativa literária, né? Eu imagino que seja isso. Letras azuis, gente, do livro. Vai ter uma diagramação, assim, bem diferente. Ele, na real, é bem colorido, né? Para combinar com a Frida Kahlo. Aquelas cores mais vibrantes. Eu lembrei até daquela música. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores... Adrina Calcanhoto, maravilhosa. Adoro aquela música. Esquadros, o nome. Quem não conhece. Gente, está linda a edição. Gostei. Se você já leu esse livro, ponto que achou. Ainda não li. Fiquei curiosa. Passeio pelo escuro, presto muita atenção ao que meu irmão ouve. Ah, eu acho que não mostrei a revestinha. Mas está aqui, ó. Tudo bem vibrante mesmo, né? Bem colorido. Frida Kahlo e as cores da vida. Eu conheço tão pouco sobre a Frida Kahlo, gente. Eu sei quem é, né? A figura. Mas eu não conheço muito sobre a vida dela. Tem aqui justamente a pergunta. Mas quem é a Frida Kahlo? Você, com certeza, já viu o rosto forte da artista estampando infinidade de objetos. É isso. Então, preciso conhecer um pouquinho mais, gente. Esse livro é uma oportunidade. Ah, eu ia esquecer, mas tinha algum mimo aqui que deve ter a ver com, talvez, o tag neto da Frida Kahlo. Ah, é um aromatizador de ambientes. Eu amo. Ah, é tipo um mini aromatizador fofo. Vem até com os mini palitinhos, né? Eu adoro aromatizador. Aqui eu tenho no banheiro, eu tenho no quarto. Com certeza será usado. Olha só que fofura, gente. Mas será que está focando? Acho que está, né? Eu já abri aqui, então, o tag neto, o tag curadoria. Está faltando um curadoria, que eu acho que é o curadoria de fevereiro, né? Que eu abri o tag neto separado de fevereiro. Vamos lá, descobri qual é o livro. Eu realmente não faço ideia. Não cheguei a ver spoiler nem nada. Se você também não quiser ver o tag curadoria de fevereiro, passa aí essa parte do vídeo. Vamos lá. Roubando tudo já vai ficar um bagunço. Olha só, veio esse brindezinho aqui. Eu vou mostrar os brindes direitinho, porque muita gente falava que eu não estava mostrando os brindes e queria ver os brindes dos livros, então. Veio um jogo americano. Tem aqui, jogo americano. Para mim, jogo americano é aquele negócio que você bota na mesa. Ah, deixa eu ver o que é isso aqui. A estampa do jogo americano representa os símbolos da... Será que isso aqui é realmente um jogo amer... É um jogo americano. Eu estava achando que tinha outra coisa chamada de jogo americano. Mas é tipo um mini jogo americano. Olha só isso. Amei. Veio dois, então, né? Um parzinho, menorzinho, para fazer um lanche, né? Colocar. Tá lindo já a Jacket, não faço a menor ideia. Ah, Toni Morrison. Eu quero muito ler Toni Morrison. Mais uma que realmente é a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, né? Que eu sei de certeza. Então, o livro de janeiro e o livro de fevereiro foram de autores Nobel de Literatura. Bem a cara da tech curadoria, né? Esses livros. Esse aqui é o Sula. Bonito a capa. Adorei o trabalho. Neste brilhante romance de Toni Morrison. Acompanhamos a história de Nell Wright. Não estou vendo direito porque eu também não consigo ler muito bem de lente de contato. Eu enxergo super bem para perto. Mas quando eu estou de lente de contato, estraga muito essa questão. Mulheres que se conheceram quando crianças na pequena cidade de Medallion, Ohio. Então, aqui. Nell Crest se torna um pilar para a comunidade negra da cidade, mas Fula se transforma em uma párea. Contudo, as amigas permanecem ligadas por um terrível segredo do passado. Quem já leu também, conta aí o que achou. Mas achei bem interessante a sinopse e preciso ler algo da Toni Morrison, gente. Eu sei que ela é super aclamada, super adorada e eu quero conhecer. Agora vamos para a caixinha do Intrínsecos. Mais uma vez, menor ideia se é Intrínsecos de janeiro ou fevereiro, porque eu estou com as duas aqui. Então, vou abrir as duas em sequência. Vamos lá aos livros. Eu adoro a forma como o Intrínsecos vem embalado. Acho muito bonitinho aqui nesses papéis de livro. Intrínsecos 29. A lista de convidados da Lucy Foley. Ou seja, a mesma autora da Última Festa, que foi um livro de suspense e mistério, né? Bem em homenagem à Agatha Christie, no estilo, assim, na mesma vibe de personagens reunidos num local isolado e um deles é um assassino. E eu curti bastante. Achei bem divertido. Eu achei muito óbvio, mas eu achei super divertido. E já tem vídeo no canal pra quem quiser. Agora eu fiquei curiosa. Gostei da vibe da autora, sabe? Eu acho que eu li o livro muito rapidinho na época. Esse aqui provavelmente vai no mesmo estilo de suspense. Eu não tinha visto nada. Eu realmente não sabia esse spoiler, gente, da lista de convidados. Talvez esse aqui realmente seja o Intrínseco de fevereiro? Não sei. Eu acho que vem dizendo, né? Eu sou péssima. Ah, fevereiro! Tá bem grande aqui. Fevereiro de 2021. Olha só. E eu aqui na dúvida. Então, esse é o de fevereiro. Eu avisei nos spoilers, pra quem não queria ver. Aí veio um jogo. Eu não vou abrir, porque eu vou acabar derrubando tudo. Mas tem aqui uma investigação literária. Eu vou deixar aqui dentro, pra não perder. Provavelmente é daqueles joguinhos, assim, pra adivinhar o assassino. A cor verdinha, a cor nunca repete, gente. Às vezes tem tons variados da mesma cor, né? Tons de verde, tons de azul, tons de vermelho. Mas a cor nunca repete. Aí fica linda aquela coleção, toda colorida, né? Então, esse aqui não é um livro muito grosso. Ó, que lindo! Amei! Tá bem bonita aqui a folha de guarda, já. E no marcador. Parece pessoal, uma tempestade. Como se tivesse guardado sua fúria para eles. Gente, já amei. Porque aqui tem aqui uma propriedade isolada. Com esse ar meio gótico. E uma tempestade e suspense no ar. É o tipo de história que eu adoro. Qual a pior coisa que pode acontecer em um casamento? Alguém dizer não chover durante a festa. A comida está ruim. A série manalista faltar. Encontrar em um corpo. Então, vai se passar durante um casamento. Claramente, né? E aí vem também a revistinha. Contextualizando, assim como a da tag. Vou abrir, então, a próxima caixinha do Entrime Seclus. Vamos lá. Então, essa aqui é a de janeiro. Eu provavelmente já vi o spoiler. Mas eu nem estou lembrando qual é agora. Eu vou descobrir e lembrar, né? Quando eu ver a caixinha. Esse é um livro mais grosso. Ah, sim! Eu já tinha visto. Lionel Shriver. Aliás, esse aqui não apenas eu vi o spoiler depois, mas como eu acertei pelas dicas de quem seria. Quem seria o livro da Lionel Shriver? A Família Mandible. Essa é a mesma autora de Precisamos Falar Sobre Kevin, que eu preciso ler. É aquele livro que eu tenho há anos na estante, que eu tenho muita vontade de ler e nunca li. Então, eu quero realmente começar a autora por Precisamos Falar Sobre Kevin. Mas eu quero ler esse livro aqui também. Ele é uma distopia. Eu gostei da vibe. É bem diferente. Não sabia nem que essa autora escrevia distopia, né? Quando eu fui procurar, sabia um pouquinho mais sobre esse livro aqui. Ele é bem grossinho. Um tom de vermelho diferente. Aqui eu acho que a gente já tem alguns vermelhos, né? Na Intrínseca. No Intrínsecus. E aí também tem a folha de guarda personalizada. Com um mapa. Com certeza aí tem a ver com história. E no marcador fala, se você não controla o valor do seu dinheiro, talvez ele não seja realmente seu. Quando o essencial vira extravagância e os podres de rico viram só podres, talvez isso signifique o fim de uma época. Veio também, então, o cartão postal. Essa aqui é a capa do livro oficial. Isso me faz ter quase certeza que eu já tenho esse livro em inglês. Eu recebi de algum local, tipo, alguma livraria, Sarai, eu não sei. Me enviou o livro da Lionel Shriver. Eu não sei se foi esse. Eu posso estar confundindo, mas eu tenho quase certeza. E aí veio também aqui o Mimo. Aqui, deixa eu ver o que é. Bem-vindos ao futuro, bem-vindos a 2029. Deve ter a ver com livro de distopia, né? Ah, é daqueles cleanerzinhos de mesa. Sempre muito úteis para deixar em cima de uma mesinha de trabalho, escritório. Então tem aqui objetivos, lista de compras, preciso fazer urgente e anotações. Tem muita coisa pela frente ainda, viu, gente? Eu peguei aqui uma caixa aleatória. Essa aqui é uma da Dark Side Books, que eu recebi ainda no meu endereço antigo. De vez em quando eu vou lá pegar umas coisas. Eu não faço a menor ideia do que esteja essa caixa, mas estou curiosa porque está pesada. Vamos lá abrir junto. E está cheio de coisa mesmo, viu, aqui. Já empolgada. Aquelas, né? Não dá nem para mostrar muito bem, mas tem muita coisa. Vamos lá, tudo bem. Veio aqui. Condado Maldito. Maus Presságios. Eu acho que então esse aqui é o volume 2 de um que já tinha vindo? Tenho quase certeza. Fantasmas e Duendes também são moradores do condado de Harrow. Eles se escondem às sombras entre celeiros úmidos e igrejas abandonadas. Uma olhadinha só por dentro aqui. Mas já gostei dos desenhos. Não tenho medo de mostrar algum spoiler, né? Bom, a próxima então é A Bruxa Margaret. Do Jim Broadbent e Dix. Vou abrir aqui porque facilita muito, né? Para mostrar. Bom, então um pouquinho mais. Diagraphic aqui atrás, mas já achei bem bonito o trabalho. Criada a parte de um quadro de Pieter Bruegel. Esta é a história de uma mulher só e marginalizada, abandonada e esquecida em sua casa distante, no meio das águas. Mas não pense que Margaret é uma pobre coitada. Aqui você vai conhecer essa história trazida pelas palavras de Jim Broadbent, ator de Harry Potter e Game of Thrones. Eu abri aqui em uma parte mais bizarra. Com certeza é uma graphic de terror, gente. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou mostrar para vocês. Mas ela é bem sombria mesmo, pelo desenho, né? As ilustrações. Assim, tudo meio escuro e sombrio. Então aqui mais alguns detalhes. Eu estou precisando, gente, parar para ler um monte de graphic novel, sabe? Porque tem várias graphics aqui, já que eu estou muito curiosa. Que eu sei que é uma leitura rápida, né? Já que são graphics, preciso fazer isso. Então veio também aqui um mangá. Gostei da ilustração aqui. Esse negócio meio mistério. Um castelo aí num penhasco. E aqui tem um grito atrás. O mangá é do Atsushi Kaneko Death Disco. Esse eu sei que já tem. Então esse aqui deve ser a continuação de algum que já veio. Eu vou até deixar fechadinho, assim. Não vou abrir agora, não. Mas eu já tenho um volume desse. Provavelmente esse é o 2, então. Aí tem várias coisinhas aqui muito legais, sabe? Tem marcadores diversos. Todos eles personalizados. Tem um monte de... Aqui é adesivo, eu acho. Tem várias coisinhas muito fofas. É imã, talvez. Enfim, é porque se eu for mostrar com detalhes, cada uma dessas coisas acaba ficando muito extenso o vídeo, né? Mas bem legal. Gente, tem um mini marcador aqui que caiu. Eu não tinha visto. Mas é muito fofo. É tipo um mini marcador daquele livro. Daquela graphic da bruxa. Se alguém já leu algum dessas graphics, conta aí. Eu fico curiosa. Essa da bruxa, particularmente, eu fiquei. E, por fim, mais uma graphic novel. Essa aqui tem essas cores bem vibrantes também, né? Que é El Borba, do Charles Burns. Eu também não conheço. Mas como não vem aqui a sinopse, fica difícil, às vezes, né? Falar um pouquinho mais. Porém, vai estar aqui embaixo o link. Pra quem quiser saber um pouquinho mais. Eu realmente gosto de contextualizar mais tudo que eu tô mostrando, né? Falar um pouquinho mais sobre. Mas, às vezes, quando é uma completa surpresa e eu não conheço, não tem muito o que dizer. Mas posso mostrar um pouquinho mais dentro, gente. Tá bem animada essa capa. Tentar aqui mostrar mais pertinho. Eu realmente não sei do que se trata. É em preto e branco. E, às vezes, eu fico até receosa de mostrar algumas coisas. E de ser algo que eu não posso mostrar. Ou até mesmo spoiler, sabe? Então, assim. É só pra vocês terem uma ideia de como é por dentro mesmo. Várias graphics da Dark Side Books, que tá arrasando aí. Lançando muitas graphics novas. E tem muitas que eu quero ler demais, assim. Que até já foram lançadas há mais tempo. Eu preciso parar pra fazer isso. Pra ler algumas. Se você quiser recomendar alguma específica, deixa aqui embaixo. Gente, eu vou aqui abrir uma coisa aleatória. Que eu tô achando que, na verdade, não é nem livro. Eu acho que veio aqui sem querer no meio. É uma coisa que eu comprei na Amazon. Junto de uma compra maior, que veio separada. É isso mesmo. Assim, mas tem uma coisa relacionada a livro aqui dentro. Porque eu comprei post-its também, né? Eu comprei esses post-its assim, coloridinhos. Eu queria os mais fininhos, né? Mas na Amazon não vende os mais fininhos. Então, eu comprei esse aqui também. Porque eu não sabia quando é que eu ia de novo comprar post-its. E aproveitei. Não sei nem se vocês interessam em ver isso, né? Mas já que eu tô abrindo, eu tô forte para a fita adesiva. Eu comprei amarelinho. Porque eu sou dessas, eu gosto combinando com escritório. Então, é este aqui. Um pouquinho mais perto. Basicamente, para deixar em cima da bancada. Com fita adesiva. Que, por sinal, eu comprei na mesma compra o tamanho errado. Eu comprei da grandona, sabe? Achando que era pequena. Agora eu vou abrir uma caixa que tá a coisa mais linda. Tentar aqui cobrir e mostrar um pouquinho mais da caixa para vocês. Olha só, gente. Tem aqui a Agatha Christie. Tá toda trabalhada. Eu já mostrei, inclusive, alguns itens da lojinha da Aline. Que na casa dela tinha. Ela tem um site. Vende várias coisinhas lindas. Estou curiosíssima. Desde que essa caixinha escrito Agatha Christie chegou aqui. Eu fiquei louca para abrir. Então, bora lá. Enviou dentro de uma caixinha da tag. É bom reaproveitar a caixinha. Porque a natureza agradece. Quanto menos lixo, melhor. Então, ela aproveitou aqui a caixinha da tag. Ah, gente. Que coisa fofa. Olha isso. Tá muito lindo. Eu já amei. Obrigada, Aline. Veio também um bilhetinho que eu vou deixar separado para ler depois. Vou deixar aqui ao lado. Gente, que capricho. Já estou surtando aqui. Porque eu acho que tem muita coisa maravilhosa nessa caixinha. Eu vou puxar aqui. Tem um papelzinho sobre a Agatha Christie. Com várias informações sobre a vida de Agatha Christie. Ela com certeza fez uma coleção de Agatha Christie na lojinha. Que já estou babando. Que coisa linda. Já vou olhar aqui com vocês. Tem aqui um estojinho. Olha que lindo. Um pouquinho mais perto. Tem aqui atrás o nome Agatha Christie. Com a na estampa. Então, um estojinho. Dentro tem umas bolinhas amarelinhas fofas. Temos aqui uma cartela de adesivos. Olha que fofura, gente. Sério. Olha isso aqui. Vários adesivinhos. Ah, não é adesivo. É tipo um papelzinho. Você pode fazer colagem, sabe? São lindos para fazer colagem, né? Em caderno. Essas coisas. Então, muito fofo. Gente, olha só que fofura. Isso aqui eu acho que é um enfeitezinho, né? Que você pode colocar em algum canto. Bem rústico. E tem a Agatha maravilhosa aí no meio. Dá para colocar aqui no escritório. Em algum lugar, né? Vou colocar aqui junto com o meu Oscar no momento. E aí também veio... Ah, que lindo. Olha isso aqui. Uma bolsinha Agatha. E tem esse tema bem vintage, né? Olha o lá de tampinha aqui atrás. Que fofa. Amei. Várias bolsinhas lindas. Dentro tem também aquelas bolinhas amarelas. Veio aqui uma capinha fofa, assim, mais alcuchuada mesmo. Que deve ser uma capinha para Kindle, né? Eu sei que não cabe o meu, porque o meu é maiorzinho. O meu é o Oasis agora. Mas com certeza cabe o Kindle Paperwhite novo. Todos eles nesse mesmo tema. Muito fofo. Coleção Agatha. E também uma capinha de livro. Olha só. A rainha do crime maravilhosa. Vou poder colocar meus livros de Agatha Christie aqui dentro, né? Tem a assinatura dela aqui atrás. E os detalhezinhos. É sempre tudo muito bem feito. A Aline Arrasa. Ela tem essa lojinha já há bastante tempo. Eu tenho algumas coisas da lojinha. Vem com o marcador também, que você pode colocar no livro aqui no meio. Enfim, muito obrigada, Aline, por esse presente, por esse mimo. E ainda com esse tema maravilhoso, que tem tudo a ver comigo. Arrasou. Obrigada mesmo. Bom, gente. Agora tem mais coisas, assim, aleatória mesmo. Acho que tem compra minha, presente, coisa de editora ainda. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma caixa que eu recebi da Intrínseca. Que eu não faço a menor ideia do que seja. Ah, eu acho que eu vi algumas pessoas recebendo isso aqui. É tipo um mimo de fim de ano, ou de começo de ano. Não sei. Tá tudo muito fechadinho aqui. Vou passar esse vídeo. Então vamos abrir agora juntos. Ah, uma caneca. Eu amo. Criadores Intrínseca. Olha isso, gente. Que lindinha. Aí tem o famoso Arraxa Pra Cima. Usarei nas minhas resenhas da Intrínseca. Vou divulgar pra vocês, né? Com a canequinha e o Arraxa Pra Cima. Uma eco bagzinha, muito útil sempre, né? Carregar coisas por aí. Criadores Intrínsecas. Obrigada, Intrínseca, pelos mimos. Seguimos no meu filme. Com certeza vai ter mais de uma hora. Abrindo mais uma caixinha aqui. Um pacote, na real. Esse aqui foi enviado pela editora Blutcher. Inclusive, a editora Blutcher ofereceu alguns livros pra eu sortear pra vocês. Que vai rolar sorteio depois. Eles mandaram a caixinha aqui assinada. Gostaríamos de compartilhar com vocês esses dois lançamentos. Que inauguram uma nova série da editora Blutcher. Pequenos Livros sobre Grandes Pessoas. Eu adoro esses livros de divulgação científica da Blutcher. Eles têm também as cientistas. Tem alguns livros muito interessantes. Muitos voltados para o público jovem. Que são muito inspiradores, né? Gente, olha só isso. Olha que fofura. Vou mostrar mais de pertinho. Tem aqui, sobre o Stephen Hawking. O livro. Porque Stephen Hawking foi uma das estrelas mais brilhantes da ciência. E esse aqui, sobre a Marie Curie. Grande cientista. Mulher. Para inspirar várias meninas mais novas. Para o ramo da ciência. E aí veio também alguns cardezinhos fofos sobre eles. Tem aqui mini marcadores fofos de imã. De cada um dos livros. Muito lindo. Tudo uma fofura. Tem aqui o Stephen Hawking, gente. Olha só isso. Não sei qual é o lado que eu mostrei. Mas vamos lá. Olha só. É um livro por dentro. Acabei de abrir. Olha como é fofo. Então realmente são livros voltados para o público jovem. Com essa pegada divertida, né? Para também ensinar, aprender e se divertindo. Enfim, gostei demais. Adoro esses livros mais voltados para crianças. Que tem muito a oferecer. E na Editora Blush eles têm alguns nesse mesmo estilo, gente. Eu tenho alguns aqui. Depois eu mostro melhor para vocês. Mas olha só que fofura. Adorei. Muito lindo, né? E vamos seguir aqui que tem muita coisa ainda. Eu vou abrir aqui então esse pacotinho da Sextante. Mas está bonito dentro, né? Chega a dar uma pena quando eu abro desse jeito. Reflita e se deixe emocionar. Você tem em mãos uma obra-prima. Um sopro de renovação, amor, amizade e empatia. Eu acho que é um engrave. Ah, gente, o livro já é lindo, né? O Menino, a Taupeira, a Raposa e o Cavalo. É uma graphic que eu acho que é voltada também para um público jovem. Para todas as idades, né? Tem aqui uma citação do Bear Grylls. Amor, amizade e bondade. Este livro fala uma língua universal. Tem também algumas notas musicais, partitura. Ah, é tipo ilustração mesmo. Ilustrado com sensibilidade, aparentemente. Parece ser um livro muito fofo. Eu não sei muito do que se trata, né? Mas eu acho que é daqueles livros, assim, para emocionar em poucas palavras, né? Pelas ilustrações aqui. Muito lindo. Vou abrir agora com vocês esse pacotinho da Amazon. Que aí provavelmente foi uma compra minha. Que está aqui há tanto tempo que eu não lembro nem mais. Mas vamos lá. Ah, eu comprei sim esse livro. Porque entrou em uma promoção. Inclusive foi dica de alguém aqui no canal. Eu sempre prestar atenção às dicas de vocês. Aos livros que vocês falam que eu acho que eu vou gostar. E eu sempre saio pesquisando. E alguns eu fico na cabeça para comprar depois, né? Como foi esse o caso. Eu já tenho outro livro desse autor, o Paul Walser. Eu tenho aquela trilogia de Nova York que é muito famosa. E que é um suspense. Enfim, mescla de gêneros literários. E aí eu comprei também o Viagens no Escriptorium. Está dando para ver direitinho? Eu gosto dessas edições. Elas são bem diferentes, sabe? Elas têm uma textura bem louca, assim. Tem um papel aqui com essas dobrinhas, sabe? Eu acho que vocês conseguem ver. Tem várias pequenas dobrinhas no papel, que é o One Jacket. E aí o livro embaixo. Da Companhia das Letras, né? Eu gostei demais da sinopse desse livro. É o tipo de sinopse que eu leio e eu preciso ler o livro, sabe? Eu sou muito curiosa. Um velho sozinho, num pequeno quarto, é vigiado o tempo todo por meio de câmeras e microfones. Ele não sabe onde está. Hospital, prisão, asilo. E muito menos o que faz ali. Todos os dias recebe a visita de uma enfermeira. E eu não li o resto da sinopse. Eu só sei isso. Eu não quero nem saber o resto da sinopse. De tão curiosa que eu fiquei. Mas eu achei que é um mistério, né? Tem algo de mistério na história. E pelo que eu vi algumas pessoas comentando, é bem surpreendente. Então eu estou empolgada. Inclusive, eu quero até separar esses livros que eu estou comprando ultimamente. Porque eu estou comprando poucos livros. Eu estou com isso na cabeça agora. De quando eu caio na tentação, eu realmente separo os livros para ler, sabe? Estou comprando. Não para ler daqui a 10 anos, como eu às vezes faço. Mas para tentar ler logo. Então esse aqui eu já vou deixar separado. Junto com outro. Eu acho que tem mais outro aqui que eu fiz nesse mesmo esquema. Não que eu vou ler amanhã ou mês que vem. Mas, sei lá, talvez em abril, sabe? Manter o livro em mente para não esquecer. Porque tem muito livro aqui na minha estante que eu quero muito ler. Não é vontade pouca, não. É vontade muita. Mas aí fica sempre para depois. Para depois e nunca chega a hora. Vou pegar então esse pacotinho aqui da Amazon. Que muito provavelmente... Amazon? Que muito provavelmente é algum livro que eu comprei também. Ah, é sim. Eu comprei esse livro depois de eu ver o vídeo dos favoritos do ano da Bia. E eu adorei o que ela falou sobre o livro. No vídeo da Bia, Paulo Detto, ela comenta que tinha comprado esse livro em book. Que era o que eu estava pensando. Ah, vou comprar em book. Mas que ela gostou tanto e fez tantas marcações que ela comprou a edição física. Eu pensei, por que não? Vou comprar a edição física também. Ela amou muito esse livro. Foi um grande favorito para ela. E me contagiou assim total para ler. Porque é o tipo de história que eu acho que eu também vou amar. Porque tem algum suspense aqui no meio. Bem psicológico, sabe? Uma narrativa psicológica. E eu já vi o trailer do filme também. Eu sei que tem adaptação. E eu sei que também causa um burburinho aí. Vocês provavelmente conhecem que é Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Ian Ray, de Fábrica 231, que é um celular rouco. Uma história engenhosa como um pesadelo sobre a mente frágil de dois jovens amantes. Meu tipo de livro. Essa é uma citação do Charlie Kaufman, que é o roteirista de Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças. Então é aquele tipo de livro psicológico mesmo, né? Para mexer um pouco com a cabeça. Enfim, é outro que eu já vou deixar de lado. Não vou colocar na estante. Porque se eu colocar na estante, sabe sei lá quando. Eu não vou deixar de lado, junto com aquele ali do Paul Walser, porque eu quero ler. Mais um pacotinho aqui. Esse pacote, deixa eu ver de onde é. Não sei, gente. Livro. Vem falando. Não sei de onde é o pacote. Vamos descobrir. Voltou a fazer calor. Isso, o ar-condicionado está ligado, né? Mas o Recife está difícil até com o ar-condicionado. Gente. Ah! É livro da Antofágica maravilhosa. Eu adoro a Antofágica. Amo receber livro da Antofágica. É um livro mais lindo que o outro. E são sempre clássicos, maravilhosos, em edições incríveis. E esse aqui, então. Ah, o Dom Casmurro. Gente, eu preciso ler o Dom Casmurro. Eu nunca li, né? Aquelas. Isso agora vai ter um monte de comentário falando. Não acredito, não acredito. Sim, eu nunca li o Dom Casmurro. Eu já li o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu sei a história do Dom Casmurro de tanto que todo mundo fala. Na escola teve o debate. Enfim. Mas eu nunca cheguei a ler. E eu quero ler, claro. Eu estou com várias edições aqui de Dom Casmurro. Mas eu acho que eu vou até ler por essa sim. Porque está muito linda. E eu tenho aquele box também com todos os romances de Machado de Assis, né? Então. Já li vários contos de Machado. A gente até fez projeto aqui no canal. Lembro os 50 contos dele. Maravilhoso. Mas eu nunca li o Dom Casmurro. Tenho que chegar em algum momento para finalmente ler esse livro. Toda ilustrada, né? Também tem sempre muitos extras. Tem textos complementares. Diagramação super confortável. A Antofágica arrasa muito nas edições. Essa aqui tem ilustrações da Paula Siebra. Notas do Rogério Fernandes dos Santos. E apresentação de Camila Dias. Tem também pós-fácil de várias pessoas diferentes. É aquela ação bem completa, né? De um grande clássico da literatura brasileira. Que eu preciso de uma vez eu ir na cara e ler. Mais um pacotinho aqui. Esse foi enviado pela Globo. É a editora Globo. Vamos lá para o pacotinho deles. Ai, eu amei, gente. Inclusive, teve o boom, né? Nas edições do George Orwell. O Eric Arthur Blair. Desde que entrou em domínio público. Então, tem muitas editoras lançando livros dele. O 1984 e o A Revolução dos Bichos. Eu já li ambos. Já li ambos esses livros na época da faculdade. Mas eu não tinha nenhum dos livros. Eu comprei o 1984 numa edição daquela de luxo. Capa dura. Mas eu ainda não tinha A Revolução dos Bichos. E eu queria muito reler esse livro em algum momento. Então, agora eu tenho A Revolução dos Bichos. E também essa edição caprichadona. Olha só, de 1984. Que também está com a capa linda. Muito lindo, né? Essas capas da editora Globo. Aliás, as editoras todas estão arrasando nas capas. Que eu fico babãozinho. Eu vejo várias edições e pensando como eu quero todas. Mas eu já tinha comprado uma de 1984. Agora eu tenho essa aqui. E vou reler A Revolução dos Bichos. Eu preciso reler esse livro. Eu lembro de ter gostado muito na faculdade. Eu não li para a faculdade. Eu li na época da faculdade. Eu lia muitos livros emprestados pela biblioteca da faculdade, sabe? Então, esses aqui. Eu acho que A Revolução dos Bichos eu li da biblioteca da faculdade. E em 1984 eu li emprestada de uma amiga. E eu amei os dois livros. Eles realmente foram bem marcantes. E preciso reler um dia, né? Até para trazer vídeo. Veio também aqui um caderninho fofo. Um caderninho sem pauta. E o livro que é super fininho, né? Uma leitura muito rápida, porém muito impactante. O homem é o único inimigo real que temos. Retira-se o homem de cena. E a causa principal da fome e do excesso de trabalho desaparecerá para sempre. A edição tá linda. Amei a capa. Amei esse trabalho que fizeram. E o livro tá cheiroso. Folhas amareladas também. Enfim, gostei muito. A Biblioteca Azul, que é um selo da Globo, é uma das editoras que eu adoro. Amo as edições da Biblioteca Azul. Tem vários livros que... Vários autores consagrados que eu amo. Como Aldous Huxley. Vou abrir também esse aqui para mostrar mais de pertinho. Olha só. E por dentro... E eu, sinceramente, acho que quanto mais desses livros importantes, quanto mais desses livros que fazem pensar e refletir sobre a nossa realidade, enfim, tem um pensamento mais crítico, melhor. Então, eu acho ótimo esse tanto de edição aí. Desse autor que merece tanto ser lido. Sempre foi muito vendido, né? E agora acho que vai ser mais ainda. Porque o que não falta é livro dele, tudo quanto é canto. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Esse livro é incrível, gente. Muito importante, até na conjuntura atual, enfim, parece que realmente o autor tinha uma visão muito à frente. Ele era muito visionário, sabe? Muita coisa que ele criticou e pensou. Ele previu muito. Muito da vigilância que nós teríamos. E o termo Big Brother vem nesse livro aqui, né? O Grande Irmão. Mais uma caixinha. Essa aqui, não sei de onde é. Veio Logística de Livros. Quando vem assim, eu nunca sei de onde é. Mas vamos lá ver. Essa é uma caixinha que chegou no meu apartamento antigo. Pelo que eu tô vendo aqui, pelo endereço. Eu, de vez em quando, ainda passo lá, né? Sempre tem alguma coisa pra pegar. Ah, não acredito. Essa coisa maravilhosa. Tô completando cada vez mais minha coleção. É a Agatha Christie, gente. A Agatha Christie pela novas edições da HarperCollins. Eu passei meu novo endereço. Talvez isso tenha chegado há mais tempo. Bom, eu tirei aqui do plástico as duas edições. Uma delas, nós já lembramos do projeto, que é o Porquê Não Pediram a Evans. Eu adoro esse livro. Não tem nenhum dos detetivos principais de Agatha. Mas é super divertido. Tem uma dupla muito querida. E esse aqui, nós ainda vamos ler no projeto. Então, com certeza, eu lerei por essa edição maravilhosa aqui. Que é o Passageiro para Frankfurt. Um dos livros de Agatha Christie, dos mais diferentões, né? Que algumas pessoas curtem muito, outras nem tanto. Não sei o que eu vou achar. Porque esse aqui é um dos únicos que eu ainda não li de Agatha, né? Deixei pra depois. Eu vou ler com vocês no projeto. No aeroporto de Frankfurt, a viagem de Sir Stratford... Eu não tô enxergando direito por causa da lei. A viagem de Sir Stratford sofre uma reviravolta. Enquanto aguarda seu voo, uma mulher o aborda, dizendo que está em perigo mortal. Em um arrobo de cavalheirismo, o diplomata inglês lhe entrega o passaporte e a passagem, ajudando a jovem a escapar. De volta à Inglaterra, Nye reencontra a moça, nesse cavaleiro, em circunstâncias misteriosas, e acaba descobrindo uma conspiração internacional. Aqueles livros de Agatha cheios de conspiração, né? Adoro. Gosto muito de Aventura em Bagdá. Eu amo aquele livro. Acho super divertido. Nem todo mundo gosta, mas eu adoro. Então, mais duas edições lindonas aí da HarperCollins para a coleção. Esses aqui eu já vou guardar, gente. Eu coloco aqui. Tá bem pertinho. Agora eu vou abrir com vocês essa caixinha aqui. Cornualha! Da Pedra Azul, do Clube de Livros da Pedra Azul, né? O Clube de Leitura. Eu já tinha assinado uma vez pra poder comprar aquele livro, Professor da Charlotte Bronte, lembram? E naquela vez eu tinha assinado e cancelado. Mas eu realmente tenho muito interesse por esse clube de livros da Pedra Azul. Acho que são livros muito interessantes. Grandes clássicos, às vezes esquecidos, né? Que não foram publicados aqui. Ou que já estão esgotados há muito tempo. Então eu sempre fico curiosa. E aí no final do ano me desse presente. Eu a vou assinar. E então vamos descobrir aqui qual foi este kit. Eu nem sei qual é o livro, gente. Vou realmente descobrir com vocês. Mas se a caixa é Cornualha, isso quer dizer que a história se passa na Cornualha. E eu adoro histórias ambientadas na Cornualha. Várias histórias da Daphne do Maurier são na Cornualha. Que é uma parte litorânea da costa inglesa, né? E eu acho bem assim, sei lá. Acho que tem um romantismo ali presente. Naqueles cenários escarpados com muitos penhascos e o mar. E vamos lá então abrir. Olha só. Por dentro ela veio toda embaladinha assim. Tem aqui um mimozinho pesado. Eu nem sei qual é. Eu acho que eles até divulgam, mas eu realmente tô perdida. Quando eu assinei, gente, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Eu não sabia nem qual era o kit que eu receberia. Se era o kit passado ou o kit seguinte. E lembrando que esse clube da Pedra Azul, ele é bimestral. Então é um kit a cada dois meses. E você também só paga a cada dois meses. Você não paga todo mês, né? Claro que não, até porque não vem livro todo mês. Então tá todo embaladinho aqui. Vamos lá para o livro. Tirando aqui. Gente, eu realmente não sei qual é. Vamos ver. Ah, peraí. Sério que é Virginia Woolf? Eu não fazia ideia que eles iam enviar o livro de Virginia Woolf. Eu adoro Virginia Woolf, né? E eu não tenho esse livro. Noite e Dia. Ainda bem que eu não tenho esse livro. Porque eu tenho muitos livros de Virginia Woolf. Quando eu vi o nome dela aqui, eu olhei primeiro para o nome. Depois eu olhei para o título. Quando eu vi o nome dela, eu pensei. É repetido? Não, não é repetido. Esse Noite e Dia eu não tenho. Olha só. Deixa eu botar mais pertinho aqui para vocês verem a capa. A ilustração da capa. Passada que é Virginia Woolf. Gente, eu realmente não me esperava. Não sabia que seria o livro dela. E eu amo, né? Minha coleção de Virginia Woolf. Quero sempre aumentar. Vou abrir aqui ainda. Mas veio também aqui um livretozinho pequeno. Que é a história da Inglaterra, Jane Austen. Talvez tenha sido uma coisa que ela escreveu. Assim pequenininha. Um textinho. História da Inglaterra. É isso mesmo. Escrito quando Jane Austen estava no final da adolescência. É uma visão geral cômica e um tanto desrespeitosa da história da monarquia da Inglaterra. Eu lembro que eu tinha visto a foto dessa capa aqui no Instagram da Pedra Azul. Eu achei que fosse um livro. Mas assim, eu nem sabia que eu ia receber nem nada, sabe? Eu achei que era um livro que eles tinham lançado. Mas olha o tamanho disso aqui. É super pequenininho. E não só pequenininho também, mas como fino mesmo. É tipo um livreto. Mas legal, né? Então eles mandaram esse livrinho aqui. Agora vamos aqui abrir o livro em fim, né? O Noite e Dia. Alguém já leu O Noite e Dia? Eu acho que eu já ouvi falar desse livro da Virginia Woolf. Mas de fato, assim, não é um que eu costumo ver, não. Eu acho que eu já tinha visto alguma edição. Assim, de alguma editora. Talvez. Mas achei a capa bem bonita, né? Já gostei da capa. E aí vem aqui, Clube de Leitores. Eu não mencionei, mas todos os livros do Clube de Leitores da Pedra Azul são exclusivos. Então a Pedra Azul tem a loja deles, que eles vendem pra todo mundo, né? É uma editora. Eles publicam vários livros, clássicos, ingleses, enfim. Também de outras nacionalidades, né? Tem muitos clássicos ingleses. Mas tem até livro brasileiro. Tem um livro da Júlia Lopes de Almeida, que eu tenho também, que eu quero muito ler. Porém, no Clube Pedra Azul, especificamente, só livros exclusivos. Eles não lançam esses livros depois. Não abrem para o público. Você pode até comprar, se você se tornar um assinante, comprar os kits anteriores, né? Mas eles realmente fazem dessa proposta para os leitores do Clube terem acesso a livros exclusivos. Vamos lá. Esse aqui eu realmente não sei do que se trata. Tá péssimo ler com essa lente de contato. Catherine é linda e nasceu em berço privilegiado. Mesmo assim, seu futuro é incerto. Ela deve escolher entre ficar noiva de William, um prosaico poeta aprovado por sua família, ou de Rolf, um pobre por quem sente uma perigosa atração. Um dos obstáculos no caminho deles é o abismo da classe social. Rolf vive em uma casa antiga nos subúrbios, com sua mãe viúva e uma horda de irmãos e irmãs, enquanto Catherine, neta de um poeta famoso, vive uma vida tranquila em uma parte elegante de Londres, passando seu tempo entretendo convidados junto a seus pais. O delicado segundo romance de Virginia Woolf é uma história que examina as relações entre amor, casamento, felicidade e sucesso. Gente, show, né? Adoro a Virginia Woolf, gostei demais, e não tinha esse livro que é muito importante, então fiquei bem feliz com o livro que veio. Deixa eu abrir aqui essa caixinha para descobrir o que é. Ah, gente, é uma velinha! Será que tem cheio? Acho que não. Mas que linda! Olha só, lugar de rara paixão. É tipo um negocinho aqui de porta-vela de madeira desenhado com uma velinha em cima. E assim, minha família me chama da doida da vela, eu tenho vela pela casa toda. Tanto é que um dia falta luz aqui, ó, as velas foram muito bem utilizadas, eu liguei todas as velas, então essa aqui será muito bem utilizada, eu gostei muito. Especialmente porque dá, ó, para reutilizar. Eu tenho várias velas nesse tamanhinho aqui, várias, inclusive aromáticas. Então quando acabar essa, eu já posso, ó, colocar a outra. Amei muito! Vou abrir aqui com vocês, então, essa caixinha na intrínseca também, que eu já vi o que é, porque tem o nome do livro. Tem o nome no... junto com o meu nome veio o nome do livro. Que é esse livro que está fazendo um grande sucesso, já saiu pelo Intrínsecos, eu já tenho esse livro, mas agora então essa aqui é a edição de livraria, que é o Pachinko, da Min Jin Lee. E, gente, a quantidade de pessoas que veio me recomendar esse livro falaram que é o tipo de livro que acham que eu vou amar, que vai virar favorito. Então, sim, estou com altas expectativas e, sim, eu quero muito ler. Tem gente que falou que parece muito, assim, o mesmo estilo de pátria, que é um favorito, assim, muito grande. Um dos meus livros favoritos da intrínseca e da vida. Então eu estou realmente empolgada. Na edição veio alguns detalhezinhos, ó, parece de flor de cerejeira, né? Eu acho que é. Pelo menos parecido, né? Eu amo o cheiro de flor de cerejeira. Sakura, né? Adoro. Sempre tem alguma coisa aqui em casa que cheira a flor de cerejeira. Enfim, é um drama familiar, uma saga de uma família, eu sei disso, eu não sei muita coisa, são várias gerações e eu quero demais ler. Eu acho que vai ser daqueles livros emocionantes, com muitas reviravoltas e, realmente, já estou com as expectativas altas de tanto que vieram me falar desse livro. E agora, para finalizar esse vídeo com chava de ouro, né? Uma coisa muito especial, que foi um presente que eu recebi de uma inscrita aqui do canal, a Paloma. Ela me enviou nessa embalagem aqui. Na real, ela me enviou pelo wishlist da Amazon, mas ela esqueceu de trocar o endereço. Enfim, depois entrou em contato comigo, que o livro que ela comprou de presente para mim chegou na casa dela e ela me pediu outro endereço para enviar. Então eu já te agradeço, Paloma. Com certeza é um livro querido, né? Porque estava na minha wishlist. Eu estou bem curiosa para saber qual é, não faço a menor ideia. E eu estava muito empolgada para abrir esse presente, né? Eu sempre fico muito empolgada para abrir os presentes que me enviam aqui pelo canal. Mas eu faço questão de abrir em vídeo, né? Especialmente os presentes. Então bora lá, finalmente, descobrir qual foi o livro que a Paloma me enviou. Está aqui dentro da embalagem da Amazon, olha só. Então vamos lá. Vou primeiro tirar aqui com calma a dedicatória. Porque sim, eu colo a dedicatória no livro sempre, né? E está bem coladinha aqui. Vamos com calma. Amo a Agatha Christie. Estou adorando o seu projeto. Acho este livro ótimo e acredito que acrescentará muito na sua visão desta autora tão querida. Beijos de Paloma. Eu estou achando que é a biografia da Agatha, né? Só pode ser, não é possível. E, gente, se for, eu estava quase comprando... A biografia da Alia. Olha só. Eu estava... Essa aqui é a autobiografia de Agatha Christie. Ela própria que escreveu, que eu já, inclusive, comecei a ler. Mas eu parei de ler porque eu quero ler com vocês no projeto. Já que é um livro de Agatha Christie, em ordem cronológica, a gente chega lá ano que vem. E eu queria muito essa edição brasileira, porque eu tenho uma edição importada. Então, eu quase compro este livro. Quase mesmo. Foi por muito pouco. Paloma, muitíssimo obrigada. Este é um livro muito especial, com certeza, na minha stand, que eu fazia questão de ter. E eu quero muito ler essa autobiografia. Eu tenho há muito tempo essa autobiografia em inglês, porque na época que eu comprei, nem tinha disponível no Brasil para comprar, sabe? Estava esgotada há muito tempo. Enfim, a LPM relançou. E, desde então, eu estava querendo essa edição aqui. E, gente, muito, muito feliz com esse presente. De verdade. Ano que vem, eu já fiz ano passado, ó, louca. Ano que vem, no projeto, eu vou ler, por essa edição que eu ganhei de presente da Paloma. Olha só isso, gente. A autobiografia da Agatha, maravilhosa. Então, esse é um livro que já temos data para ler, né? Porque algumas pessoas não se deram conta que nós daremos, sim, a autobiografia no projeto. Muita gente veio me perguntar isso. E, gente, claro, eu pretendo ler a autobiografia no projeto. E eu estava amando quando eu comecei a ler. Amando de verdade, mas eu realmente quero ler com vocês. Peguei aqui a minha edição que estava aqui em cima. Essa, então, é a minha autobiografia em inglês. E agora eu tenho em português. Ela é um pouquinho menor em inglês, né? É um pouquinho mais grossa e menor. E eu tenho aqui já há bastante tempo. Ela é daquela, inclusive, que ficou um pouco oxidada, né? Por conta do tipo de papel. E a letra, inclusive, é muito pequenininha. Eu realmente prefiro ler por essa aqui. Eu já percebi aqui que a letra é um pouquinho maior. A letra dessa é muito, muito pequenininha, gente. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas minha edição é em inglês. Então, tinha uma letra muito pequena. Agora, ela tem uma coisa em vantagem em relação a essa aqui, viu? Porque ela tem fotos com papel fotográfico, né? Papel de fotos mesmo. Então, tem aqui o cachorrinho da Ágata. Olha só. Tem várias passagens no livro da autobiografia em inglês que tem as fotos. Várias fotos. Não é só essas aqui. Várias fotos coloridas e com papel de foto. E não é só essas aqui, não. Tem no livro inteiro, sabe? Você consegue, inclusive, descobrir muito fácil quais são, porque é um tipo de papel diferente. Deixa eu colocar aqui pertinho pra ver se vocês conseguem ter uma ideia. Então, durante o livro inteiro, tem essas partezinhas brancas aqui com várias páginas de foto. E que é muito, muito legal, né? Eu acho que a edição em português também devia ter feito isso. Com certeza teria um grande diferencial. Nessa edição, eu já vi que tem as fotos. Mas, não tem colorida nem papel especial. Muito feliz. Muito obrigada, Paloma. Adorei o presente. E lerei ano que vem no Projeto Ágata. Enfim, chegamos ao final desse longo vídeo. Talvez tenha batido o recorde de maior unboxing deste canal. Será que eu bati esse recorde? Eu acho que sim. Se você assistiu até o final, um muitíssimo obrigada pela companhia e pelo apoio que você está dando ao canal. Ao assistir esses longos vídeos imensos. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Conta aqui se assistiu até o final. Vou dar coraçãozinho pra todo mundo que tiver assistido esse vídeo até o final, viu? Realmente, muito obrigada. Todos os links vão estar aqui embaixo no bloco de informações. Se gostou, não esquece de curtir e se inscrever no canal pra receber os vídeos em primeira mão. Beijos e até a próxima.